Oi, oi pessoal! Hoje dia 24, véspera de Natal, eu vim aqui fazer o meu vídeo especial de Natal pra vocês. Principalmente pra desejar a vocês um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas e nos seus lares, viu? E vamos lá que eu vou mostrar o que sobrou aqui hoje pra vocês, tá? Mas ainda tem muitas plantinhas pra mostrar pra vocês. Amanhã, sábado, não vai abrir o Carrefour. Sábado vai estar fechado o Carrefour, mas domingo vão abrir normal, tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês, vamos lá! Pessoal, a flor petúnia está linda, por 14,24. Ficou duas flores petúnia. Por enquanto estão aqui as duas petúnias. Agora sobrou bastante ainda. A edera variada, por 18,34. Com bastante ebera variada. E olha essa aqui que lindona, hein? Olha aqui que lindona. Amigas, pessoal, não sobrou orquídeas. Uma ou outra que sobrou, não vai dar pra eu mostrar pra vocês, tá? Mas vamos continuar lá. Dá uma olhadinha aqui na maravilhosa fixe lirata. Por 37,99. Tem bastante lirata. Tem bastante fixe lirata. Tem ecoeste por 8,93. Olha que linda, amei. Muito linda, por 8,93. Olha que flor linda do hibisco. Com botões. O hibisco está por 18,99. Estou dizendo o preço de hoje, né? Sexta-feira. Amanhã o Carrefour vai estar fechado. E vai abrir domingo. Essa orquídea, amigas, não... Só ficou três. Está por 18,99. Uma oferta mega, mas só tem três aqui. Um pouquinho caidinho as flores, viu? O brinco de princesa, 14,99. Pessoal, foi vendido quase tudo. A flor do deserto, a flor rosa do deserto, sem flor, por 7,49. Olha só aqui. Rosa do deserto, sem flor. No caso, assim. Estão por 7,49. Não, aqui já fala rosa do deserto, 39,90. Não deu para entender. O que eu entendi aqui é que essas que estão sem flores estão por 7,49. Você entendeu comigo, amiga? Olha aqui. Rosa do deserto, sem flor, 7,49. Então, eu acredito que todas essas que estão sem flores estão por 7,49. Essa bonitinha aqui está por 4,79. 4,79. Vamos dar mais uma olhada o que tem aqui para eu mostrar para vocês, pessoal. Girassol acabou. Os antúrios estão por 17,24. E olha, foi uma mega oferta, viu? Antúrio variado, 14,49. O pessoal compra muito. Eles dão muito plantinhas de presente, viu? Muito. A Cristian Temo está por 16,99. A flor de maio está por 7,11 reais. Aqui já acabou tudo, mas aqui tinha a diplodemia por 8 reais. A diplodemia, amigas. Foi tudo. Foram todas. As suculentes, as vasos de barro estão por 22,99. E tem umas lindonas aqui, viu? A tuia pequena está por 12 reais. Mas tem tudo em oferta, né? A tuia holandesa maiorzinha. Acho que você conseguiu escolher bonitinha. Está por 8,99. E ainda tem bastante bonitas, viu? Que pena, viu? Mas as plantinhas de Natal já estão no fim. 16,99. Os cactos estão aqui. 68,00. Acharam muito caro para darem de presente. Deve ser. 66,00. Mas olha que cactos lindos. 66,00. Por enquanto estão aqui, amigas. A costela de Adão, 44,99. Está aqui. Estão aqui. Estão aqui. E mais? Essa maravilhosa aqui ficou algumas aqui por 27,99. Tenho a vontade de ter uma dessas daqui. Elas estão lindas. Pessoal, um Feliz Natal para todas vocês, viu? Eu queria ter vindo ontem fazer o vídeo, mas não deu certo de mim vir. O rabo de macaco está por 37,99. Aqui tem cactos coloridos por 24,99. Aqui tem suculentes em vasos de barro por 34,99. Acho que ficaram. Olha a lindeza aqui da Filon de Brun. Filon de Brun. Pacová. Pacová é mais fácil, né? A Pacová por 23,59. A Pacová por 23,59. A Renda Francesa por 27,99. Eu acho sem necessidade de pintar verdinha. Elas são tão lindas, né? Mas é assim mesmo. Vamos ver aqui embaixo. Essa Calatéia. Outra planta que tem vontade de ter. 34,99. Uma planta tão linda, tão linda. Ficou aqui. Ninguém quis dar de presente. Garanto que quem ganhar, se amar ganhar uma planta linda dessa. Aqui está a Exória 4,49. Exória mini. 24,99. Olha quantas aqui. Nossa. 24,99. Ela ficou bastante aqui ainda, viu? Nessa jibóinha. Parece uma jibóinha. Vamos ver aqui. 24,99. Esse cróton. 24,99. A jibóia verde. 24,99. Pessoal, Feliz Natal para todas vocês, viu? Eu vim aqui mesmo mais para desejar para vocês um Feliz Natal. Um próximo ano novo. Muitas bênçãos no seu lar. Deus abençoe muito você e sua família. Muita saúde. Saúde, saúde, saúde. Saúde é o mais importante, né? Nós tendo saúde, o resto a gente consegue. Olha aqui a vergonha Rex, 29,99. Essa lindona ficou aqui, olha. Essa lindona ficou aqui. Tem também uma janelinha ali. Essas rendas estão 7,49. Eu agradeço ao grupo Carrefour por me deixar fazer os vídeos. 26,79. O grupo Carrefour que tem sido maravilhoso comigo. Deixado eu fazer meus vídeos aqui. 22,99. As vergonhas lindas. Olha. 18,99. E agradeço a todas vocês pelas visualizações, pelos joinhas, pelos comentários. Muito, muito, muito grata mesmo a vocês, todas, minhas amigas. Desenheiro em canca. 13,49. Olha o vaso do Antúlio, amigas. Olha que show o vaso do Antúlio, hein? Essa belezura aqui está por 22,49. Olha que graça, amei. 22,49. Olha como fornosa também sobrou. 32,99. Sobrou vários vasos dessa plantinha tão linda. 16,99. 16,99. 16,99. Hoje o Carrefour fecha às 6 horas da tarde. Hoje, dia 24. Fecha às 6 horas da tarde. Amanhã, sábado, o Carrefour vai estar fechado. Só vai abrir domingo. O povo também, para os povos que trabalham aqui no Grupo Carrefour, também tem seu dia de Natal. Todo mundo merece, né, amigas? Tem o seu dia de Natal. Essa palmeiras foi R$ 39,99. Orquídeas levaram todas. Ficou só uma ou duas ou três. O resto levaram todas. Dois e vinte e nove cactos. É isso aí, pessoal. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Esperando vocês, tá? No próximo vídeo. Eu já sou rapidinho. Logo, logo eu venho e já faço o próximo vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Deus abençoe muito o seu Natal, a sua família. E saúde é o mais importante. Olha o coração emaranhado. Por vinte e oito e quarenta e nove. E ficou ainda um tantinho. Parabéns ao Grupo Carrefour, que vendeu muitas, muitas plantinhas. Olha ali. Vamos ali dar uma olhada naquela, tá? Pessoal, gratidão sempre por sua amizade, viu? Um beijo pra cada uma de vocês. Youtubias que não são Youtubias também. Olha aqui. Vinte e quatro e setenta e quatro. A Neuro Gélia deve ser essa daqui, ó. Amiga da Bromélia. As amiguinhas da Bromélia ficaram por vinte e quatro e setenta e quatro. Olha aqui. Olha aqui. Lindonas, hein? Ficaram aqui. Tchau, tchau, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo. Se Deus assim me permitir. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.